Já ouviu falar no grande mistério de Israel? Não? Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Porque decifrar o mistério de Israel é a chave para o seu crescimento exponencial e as pistas desse grande segredo estão até hoje na Terra Santa. E por que você deveria acreditar no que eu digo? Porque antes de subir aos céus, Cristo deixou uma profecia que começou a se cumprir em 14 de maio de 1948. Você sabe qual profecia se trata? Deixa eu te explicar melhor para que você possa entender. Antes de Jesus partir, Ele deixou pistas sobre a maneira que Ele iria retornar para dar início exatamente a uma nova vida. E se você for em Mateus 24, 32 ao 44, você vai entender exatamente o que eu estou te dizendo. Você verá que Jesus, Ele deixou bem claro, quando a figueira florescesse, não passaria uma geração até que Ele retornasse. A figueira faz alusão a Israel, a terra por onde Jesus andou durante três anos, curando os cegos, multiplicando pães e peixes e nos dando exatamente a esperança da vida eterna com Deus. E como assim quando a figueira voltara a florescer? Do ano 70 até 1948, o povo de Israel ficou vagando pelo planeta, sem ter exatamente um território geográfico. E somente nesta data, a figueira voltou a florescer. Israel foi reconhecido como um verdadeiro território. O que você precisa entender é que 14 de maio de 1948, Ele não foi apenas um dia histórico para Israel quando nação. Ele foi um verdadeiro marco para a história do mundo. Mas o florescimento da figueira e o reconhecimento de Israel como um país é apenas uma das pistas deixadas por Jesus sobre a data, o local exato de quando o seu retorno aconteceria. Eu quero te dar uma única chance de junto comigo você viver uma jornada sobrenatural de fé e durante sete dias passar todos os pontos onde as pistas sobre a segunda vinda de Jesus Cristo exatamente foram deixadas. A nossa jornada, nós vamos passar por Belém, o lugar onde exatamente o próprio Cristo encarnou em forma humana e uma manjedoura. E Ele foi visitado ali honrado com ouro, com incenso, com mirra pelos três reis magos. Depois dali, eu quero te levar até exatamente o local exato aonde Davi. Ainda pastor de ovelhas, Davi foi ungido como rei da nação de Israel e depois Ele governaria todo o povo de Deus. A gente vai continuar essa nossa jornada de fé. Subiremos até o Monte das Tentações que fica em Jericó, aquele lugar onde Jesus se retirou para jejuar durante 40 dias e ali naquele lugar Ele foi tentado três vezes por Satanás. Depois seguiremos e iremos percorrer o caminho por onde o nosso Mestre, depois de açoitado, depois de envergonhado, depois de machucado, carregou a nossa cruz até o local aonde Ele iria ser crucificado, a Via Dolorosa. Como é mais conhecida, é um dos lugares mais impactantes do mundo. Além de todas as pistas, existe uma atmosfera, uma atmosfera completamente diferente de tudo o que você já viu na sua vida e tudo o que você viveu na sua vida. Depois de Jesus ser crucificado, Ele foi sepultado e depois, no terceiro dia, alguns dos discípulos, junto com Maria, com Marta, desesperados, completamente desesperados, eles encontraram um anjo na frente de um túmulo que já estava vazio. Jesus ressuscitou, Ele vive. E porque Ele vive, nós passaremos exatamente pelos locais Ele realizou os teus maiores e principais milagres. Só de imaginar de estar nesse lugar de novo e poder realmente participar daquilo que vai acontecer exatamente dos dias 11, 19 de junho, eu já consigo sentir o mover sobrenatural de Deus aqui dentro de mim para a sua vida. Serão ao todo 20 lugares por onde passaremos juntos entenderemos exatamente por que Israel é um lugar que a atmosfera é tão forte, tão impactante, tão sobrenatural que ela tem o poder de mudar a sua vida por completo. Ela tem o poder de dar para você e toda a sua casa um novo futuro. Não só para você, mas para todas as suas próximas gerações. Quando eu imaginei fazer essa viagem, eu quis proporcionar algo simplesmente único para você. Algo que você pudesse vivenciar isso junto comigo. Você sabe que tudo o que eu faço é de máxima, máxima excelência. Então, nós não iremos viver em Israel para viver algo comum. Não, 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 não. A gente vai viver algo que é realmente sobrenatural. A começar pelo nosso hotel, que é cinco estrelas, com todo o conforto, comodidade, que nós precisaremos para quê? Para repor a energia, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para que a gente possa concluir essa jornada de fé com excelência na Terra Santa. Eu já tive o privilégio de visitar Israel e eu posso afirmar para você que você nunca, nunca viveu, ou melhor, você nunca imaginou viver algo tão sobrenatural ou parecido com o que a gente vai viver nos próximos dias. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Cara, essa é uma jornada de fé com vagas muito limitadas. Apenas 33 pessoas serão selecionadas a dedo por mim para viver uma experiência de fé junto comigo. Por que isso, Piano? É muito simples. Porque eu quero poder dar uma atenção especial a cada um de vocês que embarcarem junto comigo. Então, por isso, não é simplesmente clicar no botão aqui embaixo desse vídeo, fazer sua inscrição e tá tudo certo. Não, não é isso, não é isso mesmo. Eu preciso realmente te conhecer, conhecer o teu coração, saber quem é você de verdade, o que te motiva de fato. E se você entendeu a oportunidade que eu estou dando para você aqui, e você quer viver esse algo único junto comigo, quer marcar a sua vida de uma vez por todas, e a tua próxima geração, as tuas próximas gerações de uma vez por todas, basta você simplesmente clicar aqui no link desse vídeo que está aqui embaixo, clica nele, faz a sua pré-inscrição, e dentro de poucas horas, eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, te explicando um pouquinho mais o que nós iremos viver, todo o roteiro de Israel que vai acontecer, certo? Bom, o recado está dado para você, eu quero muito que você viva essa jornada de fé. Junto comigo, Israel. Até lá, beijo no teu coração, Deus te abençoe, estamos juntos.